O meu nome é doutor Anwar Burkhars, sou professor de contraterrorismo do Centro de Estudos Estratégicos. Quero dar as boas-vindas a todos os colegas e ex-alunos do Africa Center e distintos amigos que estão aqui no webinar sobre inovação e desafios ao extremismo violento e terrorismo em África. Estamos aqui para esse evento. A sessão de hoje será moderada pelo diretor do Centro. Antes de eu passar para o moderador, deixa eu explicar algumas regras básicas e falar um pouco sobre nós, o Africa Center for Strategic Studies. Uma palavra sobre nós, o Africa Center for Strategic Studies, servimos como um fórum para pesquisa, investigação e o intercâmbio de ideias para fortalecer a responsabilização. E somos um centro regional e acadêmico do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, situado na Universidade de Defesa dos Estados Unidos. E desempenhamos a nossa missão de avançar a segurança da África ao expandir o entendimento, a confiança e prover uma plataforma para o diálogo. E criando parcerias e catalisando soluções estratégicas. Assim, procuramos gerar análise e ideias relevantes que informam os praticantes e aqueles que fazem as decisões sobre as tendências emergentes e respostas aos desafios de segurança. Reconhecendo que abordar esses desafios pode ser realizados só através de abordar esses desafios, nós aqui reunimos os nossos parceiros para falar sobre esses desafios. E reforçamos, assim, que todos tenham papéis valiosos a desempenhar para mitigar os conflitos e garantir a segurança no continente hoje. Para que as instituições permaneçam esse diálogo com análise e informação proverá uma oportunidade para aprendizagem e catalisar ações concretas. De novo, muito obrigado por esse diálogo sobre as práticas mais promissoras para prevenir o extremismo violento e o terrorismo no continente. Agora eu passo a palavra ao nosso moderador ilustre, ao diretor do centro. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Muito obrigado, Anuar. É um grande prazer e uma honra em ajudar na organização desse evento. É um grande privilégio participar dessa parceria que começou em 2005 e está a fortalecer-se e há muitos intercâmbios entre as nossas instituições. E por isso, estamos muito gratos. A sessão de hoje é muito interessante. Deixa eu falar algo sobre... Não preciso dizer que tenho que explicar que isso é o Centro África para Pesquisa sobre Terrorismo, que estabelecemos para ajudar os estados a criarem a sua capacidade entre o terrorismo e também estabelecer os seus sistemas de combater violência e terrorismo. Já existimos, fazem 17 anos, somos adolescentes e já estamos a entrar nos anos de adulto e estamos a medir, a mensurar a nossa taxa de progresso. Seremos reconhecidos como o braço técnico desse esforço. Com certeza, é um grande prazer fazer parte desse webinar, que com certeza criará um excelente intercâmbio. O nosso objetivo é examinar os programas inovativos e examinar três estados e membros importantes, Mauritânia, Nigéria e Quênia. É importante também ver os objetivos que foram definidos à medida que estávamos a preparar a nota de conceito. Os objetivos é familiarizar-nos com as lições aprendidas do passado de violência e extremismo, entender a prevenção e os métodos de prevenir a violência e o extremismo, e também os pontos fracos e depois apreciar a relevância e o papel de resiliência e diálogo nas estratégias regionais no continente. Vocês vão entender, a partir desses objetivos, que vai ser muito mais concreto no sentido de ser muito mais realístico e aborda experiências que são comprovadas a serem bem-sucedidos em campo. É importante também identificar e entender os desafios e como podemos superar as desvantagens a partir das lições aprendidas. E o resultado é ter um melhor entendimento pragmático e entender os processos pragmáticos em relação ao PV. Temos três panelistas valiosos que vão compartilhar as suas experiências e perspectivas. Tenho o meu grande amigo, o Dr. Anwar Bohars. Ele é professor de contraterrorismo e combate ao extremismo violento no Africa Center for Strategic Studies. Ele é meu parceiro em todos esses programas. É alguém que está a unir todos esses programas. Parabéns. Antes de fazer parte do Africa Center, ele fazia parte do Carnegie Center for International Peace e professor associado de Relações Internacionais do McDaniel College. Acho que estou a pronunciar certamente. Ele serviu em vários conselhos e comitês consultivos no Sahel e na África do Norte, incluindo a Rede Africana de Consolidação da Paz. Ele publicou em várias publicações e periódicos acadêmicos. Eu ainda continuo fã das publicações do Dr. Anwar, sempre que ele escreve algo e vou atrás com rapidez. A senhora Romy, espero que estou a pronunciar, ela é consultora do programa ENACT no Instituto de Segurança de Seguranças, chamado INS. Ela era especialista de gênero no programa de combate em gênero no Centro de Estudo de Violência e Reconciliação. Ela também foi editora de revistas acadêmicas, bioética e desenvolvimento de bioética. Ela tem um doutoramento e Oscar de estudo de gênero. Depois temos o Dr. Polojo, que é pesquisador sênior e faz parte do ISS desde 2018 como pesquisador sênior sobre ameaças complexas. Antes de então, ele era estudante, professor visitante no Instituto d'Etudes politiques, na França, onde ele ensinou sobre violência e terrorismo na África subsahariana. Ele também foi investigador visitante no Centro para o Contraterrorismo. Ele tem o doutoramento da Université Paris-Decart. O Dr. Burrard, sem falar mais, porque estamos com pouco tempo e queremos ter a oportunidade para intercâmbio com os participantes. Deixa eu começar com o senhor. Eu comecei com a África do Norte, porque eu sou de lá, eu sou da África do Norte, e vamos passar para as outras partes do continente. Quais são os fatores que permitiram que Mauritânia pudesse contrariar o terrorismo e a violência? Muito obrigado, Dris. É uma pergunta excelente. A história da transformação da Mauritânia, do vínculo mais fraco, de uma crise com a resiliência em gestar problemas com o terrorismo, nos diz muito. O país foi o primeiro no Sahel a ser afetado por terrorismo em 2005, mas, desde 2011, escapou a fusão de terrorismo. Isso não foi um pequeno feito, no caso de um país que foi afetado por faccionalismo e outros problemas. Os observadores da Mauritânia têm tido dificuldade em entender esse paradoxo. alguns atributos, a exceção da Mauritânia ao pacto com a greve e outros extremismos. Mas essa narrativa, que, como diz um observador, notou a prover uma explicação sobre como um país fraco, frágil como a Mauritânia, conseguiu romper a violência e o ciclo de extremismo. Eu acredito que a segurança e o treinamento, as forças especiais, a mobilidade, têm fortalecido a sua capacidade para enfrentar, confrontar os grupos extremistas violentos. Vamos começar com esse primeiro fator, que é a tentativa de aprimorar os seus sistemas, que começou a partir de 2009. Eles aproveitaram de um ambiente econômico favorável. Nesse caso, o presidente assumiu o poder em 2008, num golpe militar, e o seu parceiro, o ministro da Defesa, Mohamed Azueli, após sofrer uma série de atentados terroristas, eles decidiram organizar umas reformas militares. E essas reformas começaram, simbolicamente, e também algumas ações mais substantivas, para melhorar a qualidade de vida dos soldados. As primeiras medidas, então, abordaram a estrutura e a restauração dos quartéis dos soldados, e, através, e compensação também dos soldados. E o processo de modernização do exército começou a concretizar-se. E apareceu também a questão dos contratos de adjudicação, tudo isso. Mas, em tudo isso, eu acredito que a escolha de prioridades, a escolha de prioridades na aquisição e no aprovisionamento de material foi importante. O material militar, em vez de ser obtido a preços mais altos, passou a ser adquirido através de uma estrutura criada para isso. Há, por exemplo, o caso dos aviões militares, que são caros, e havia também uma rede de extorsão. Mas, depois, o equipamento passou a ser modernizado, com GPS, etc. Em 2009, temos outra situação que nos leva a outro ponto. Como é que as forças da Mauritânia se adaptaram ao campo de batalha? Tiveram que ser suplementados por uma reformulação das coisas. Foi exigida uma transformação das forças militares da Mauritânia, que eram vagarosas, que eram indisciplinadas. E, analisando a situação antes de 2010, houve uma modificação para a adaptação às frentes de batalha. A Mauritânia, então, passou a criar grupos de intervenção especial, oito grupos militares, para executar os planos. Em termos da região, as unidades militares tinham que servir por vários anos. O exército, então, as forças armadas estavam equipadas, com equipamento e também outros meios de abastecimento de água, de combustível, etc., para estarem aptos a operar no deserto. E aqui, depois de 2009, os esforços voltaram-se mais para desenvolver as redes de atuação no campo. E foram introduzidos os radares de vigilância modernos. Isto é, os meios e as capacidades foram adaptadas. O grupo nómada da Mauritânia também teve o seu papel ao fazer a recolha de informações. Esse grupo GN, nómada, ajudou em termos de abastecimento de serviços como saneamento básico. Esse grupo nómada está ainda a melhorar as condições de vida das populações e, dessa forma, ajuda a ter a lealdade para com o governo por parte dessas populações e isso ajuda ao combate de tráfego, tráfego de armas, etc. Há muitas áreas do deserto em que eles têm sido uma componente importante para o combate ao terrorismo. E terminei. Muito obrigada, Anuar. Vou dar seguimento com algumas perguntas complementares, porque falou da resiliência das comunidades, no caso da Mauritânia, e também a abordagem ao combate ao terrorismo. Quanto à resiliência, o investimento na infraestrutura, etc., falo um pouco sobre isso. Claro. A participação da comunidade foi um pilar importante nesta luta multidimensional, nesta abordagem multidimensional contra o terrorismo para melhorar a segurança. Essa prestação de serviços ao público foi importante. Foram estabelecidas até novas localidades, porque trata-se de uma população dispersa, rural. O objetivo foi concentrarmos-nos nas posições defensivas, especialmente junto à fronteira com o Mali. e havia áreas em que havia assentamentos de pessoas e aplicou-se uma política de melhoria de vida das populações com a participação, o envolvimento dessas populações nesses projetos. Essa é a estratégia que houve na Mauritânia. nessas áreas do deserto, uma componente muito importante do combate ao terrorismo. Paralelamente a esses esforços, houve um reforço da capacidade coerciva do Estado. A política de envolvimento dos vários atores também foi de muita valia. A ideia do diálogo com esses grupos está a ter muitos créditos nessa região do Sahel. O regime da Mauritânia segue uma estratégia dupla, tanto em termos de dissuasão como na abertura para o diálogo. A segunda parte dessa estratégia é que gera suspeitas de que o regime concluiu um acordo mútuo de não agressão com esses vários grupos. Os proponentes dessa tese falam de vários eventos em 2011, por exemplo, e houve referência a tentativas de aproximação de rapprochement e foram destacados exemplos em 2015 em que o governo da Mauritânia enviou um porta-voz que depois foi sujeito a um mandado de prisão. Tudo isso gera essa especulação a Mauritânia, também fez parte da MINUSMA, da missão de estabilização das Nações Unidas. e houve alguma colaboração com a República Centro-Africana. Alguns dos ingredientes que se viu foi o sucesso da segurança e que poderá ser atribuído à manutenção desses canais de comunicação aos contactos que foram criados na Mauritânia. Então, houve essa estratégia que foi aplicada. Poderia argumentar-se que este é um método ou é uma estratégia de pouca visão de mas há também situações em que há falta de cumprimento dos compromissos mas a Mauritânia atuou de uma forma defensiva conforme foi necessário e outros países podiam adotar a mesma estratégia ou estão a adotar a mesma estratégia com algum sucesso. Isto é extremamente interessante gostaria que tivéssemos mais tempo. Agora, passando para os desafios quais são os desafios colocados ao combate ao terrorismo e ao extremismo violento em que é que a Mauritânia se concentrou em termos de lutar contra esses desafios ultrapassar esses desafios. O que mudou a situação na Mauritânia sem ver isso de uma forma romântica digamos assim literária digamos assim durante os anos de 2000 a Mauritânia era um país digamos sediado e com muitos problemas mas depois de 2000 o país passou dessa crise para uma melhor situação como resultado dessas estratégias houve melhorias na recolha de informações na parte administrativa na segurança de áreas em que anteriormente não havia participação das comunidades tentou-se reganhar a confiança nas forças de segurança isso é um sinal positivo uma vez que houve tentativas de golpes de Estado anteriormente isso são coisas que causam crises ou divisões profundas nas forças militares as forças armadas passaram a estar mais bem treinadas e adequadas mesmo assim o sucesso da Mauritânia não significa como sabem que já resolveram todas as situações ainda estão a sofrer de muitas vulnerabilidades importantes nomeadamente a distribuição desigual de meios de riquezas iniquidades a polarização social e ressentimentos em termos dos grupos étnicos e raciais e outras problemáticas a nível do governo e das forças armadas as forças armadas ainda são impulsionadas ainda são afetadas por divisões tribais e étnicas especialmente a nível dos oficiais superiores para prosseguir com os esforços de modernização e atingir o seu potencial as forças armadas têm que resolver essas desigualtades melhorando a coesão das forças armadas e utilizando os recursos com maior equidade e isso requer e isso é essa é a minha última observação que o governo precisa de melhorar a sua governação política e a sua segurança e a governação então foi positivo fazer participar tornar resilientes as populações nas áreas periféricas mas mais esforços precisam de ser desenvolvidos para assegurar uma situação estável ok nenhum país pode resolver o problema por si só eu vou parando por aqui muito obrigado a não há com certeza esses desafios não são específicos na Mauritânia a maioria dos países estão a enfrentar os mesmos desafios esses desafios são cada vez maiores dado a pressão sobre o aparatos de segurança como o senhor disse estamos a passar por outras tendências e quando aconteceu o golpe de estado tiveram que mudar o sistema eu tenho o pacto de não agressão que ouvimos falar e seria bom se alguns dos colegas de Mauritânia falassem mais sobre isso há muitos deles se puderem comentar sobre esse pacto de não agressão nós às vezes para sermos politicamente correto não mencionamos esse fenômeno mas ao estudar o progresso do terrorismo em África precisa pensar fora da caixa para verificar o que tem funcionado então precisamos explicar esse fenômeno as experiências os desafios as oportunidades que esse esse pacto ofereceu às pessoas e que isso representa em termos de gestão de risco está passando o risco do seu país para outro não quero comentar quero ouvir a opinião daqueles que passaram por essa experiência tiveram alguma experiência com isso estou a hesitar entre Romi e a Cadela mas eu queria passar para a Canel queria que o senhor falasse um pouco sobre Boko Haram isso está mais próximo à sua região queria respeitar a dinâmica geográfica e o impacto da África do Norte quais são os aspectos centrais do Boko Haram lemos sobre isso como progrediu passamos por isso Mohamed Youssef agora temos as várias facções de Boko Haram agora explica meu irmão quais são os aspectos centrais da crise de Boko Haram muito obrigado é um grande prazer juntar-se a todos o meu trabalho agora está muito fácil vou falar um pouco sobre o que já é conhecido por todos deixa eu mencionar cinco dinâmicas chaves sobre a crise de Boko Haram a Anwar mencionou as comunidades e vamos também falar sobre isso daqui um pouco mas é bom que isso já foi mencionado há cinco aspectos que eu vou falar a característica letal da crise de Boko Haram quando falamos sobre a natureza letal estamos a falar sobre a taxa de letalidade a situação em que na última década ou mais de uma década em todos os países Nigéria Chard Camarão Nigéria verificamos uma fatalidade taxa de fatalidade de 30 35 mil e eu acho que podemos dobrar esses dados talvez 60 a 70 mil óbitos e isso equivale-se à capacidade do estágio nacional da Nigéria então é um estágio inteiro de mortos isso é muito sério mortos nas mãos dessa violência isso pode também ser entendido em termos de atentados o primeiro desses foi perpetuado em 2011 mas já vimos centenas até então Boko Haram foi responsável por quase 80% de atentados suicidas por parte de mulheres nesse período essa duração isso durou acima de 10 anos e ao longo desse período esse grupo tem evoluído em facções sustentando o grupo de lutadores sustentando uma ideologia o grupo também manifestou uma certa resiliência uma audácia no seu estilo de atentados outro aspecto da crise é o componente de justiça criminal isso é chave porque quando imaginamos o o o o o primeiro líder de Boko Haram foi morto extrajudicionalmente e isso contribuiu à escalação da crise desde então temos verificado a devastação não só na Nigéria mas em toda a região o aspecto de justiça criminal aponta também a investigação criminal que houve na Nigéria que foi o julgamento terrorista de pelo menos 5 mil suspeitos de terrorismo o quarto aspecto tem a ver com a característica transnacional do fenômeno não só um problema portanto para a Nigéria mas para toda a região quando falamos da crise a ênfase é por exemplo a força tarefa multinacional multinacional palavra-chave envolvendo vários países a ênfase é no aspecto regional isso é a estratégia regional para estabilização recuperação e das áreas afetadas por Boko Haram então temos todos esses termos porque estamos a falar de uma crise que vai além das fronteiras nigerianas outro aspecto é o papel histórico dessa crise o papel da história é um aspecto que em minha opinião ainda não teve atenção que merece preciso de mais atenção esse fenômeno é porque quando observamos as diversas fases do Boko Haram verificamos que o grupo já referiu-se uma narrativa histórica e a maneira pela qual o grupo reforça sua ideologia sua propaganda refere-se aos califatos antigos do século 19 um califato que durou mais de 100 anos até 1904 antigos impérios o grupo está consciente então dessa história e também de tendências globais quando falamos da covid-19 intensificação do fenômeno Boko Haram está consciente disso e está respondendo a isso eles articularam o seu próprio narrativo sobre a pandemia dizendo que é algum tipo de punição da humanidade eles estão a responder e a explorar a história e o interessante é que a história também utilizada pelas comunidades as comunidades afetadas pela crise para reforçar a sua própria resiliência vou parando por aí para que possamos falar ou intercambiar mais excelentes pontos e eu acho que o senhor abordou um problema que muitas vezes não consideramos o aspecto histórico e como a história explorada pelos extremistas e os terroristas e os outros fenômenos de ordem étnica preciso também envolver historiadores no diálogo por esse motivo agora eu vou me lembrar de outro elemento que precisamos envolver isso é algo que os países e os governos quando estão a elaborar as suas estratégias precisam considerar esses fatores e saber quais são os fatores básicos que levam a esse tipo de extremismo quais são os fatores que precisamos considerar que as autoridades precisam considerar falar sobre resiliência é muito importante esse seu ponto que o senhor citou um trabalho importante sobre isso você falou esse trabalho fala sobre dois estados que são as exceções Bush e Gombe que conseguiram resistir o extremismo violento quais são os fatores que explicam que como esses dois estados que foram menos afetados pelo extremismo violentos e a prevalência de fatores de risco em outras partes da Nigéria por que são tão especiais essas regiões o que fizeram para evitarem esse terrorismo violento esse extremismo violento a sua pergunta nos leva a essa ideia de resiliência e resiliência no contexto em que o que ouvimos o que lemos o que pesquisamos tem a ver com as narrativas de violência e atentados mas o caso que você mencionou aqui os dois estados no norte da Nigéria no epicentro na região da crise são estados que levantou nossa curiosidade porque a despeito desses fatores de risco não verificamos todo o espectro de violência causado por Boko Haram o que fizemos foi ir a esses estados entrevistamos mais de 300 indivíduos em toda a sociedade conversamos com líderes das instituições tradicionais religiosos líderes de grupos femininos e há muitos fatores que identificamos e outros que eu posso mencionar o primeiro tem a ver com as instituições tradicionais a nível desses estados as instituições tradicionais são na verdade não só devem ser entendidos no sentido fiscal mas o fato que eles evoluíram de suas origens históricas e eles têm a profundidade de legitimidade nos olhos da comunidade nesses estados eles aceitam estes e de novo eles gostam dessa legitimidade e existe uma conexão orgânica entre as comunidades e a história que produziu essas comunidades estamos a falar de emiratos balte e gume historicamente falando há também aquela estrutura do estado mas também há os emiratos a nível do estado onde os líderes tradicionais trabalham conjuntamente com as organizações de a sociedade civil também com as entidades religiosas e até certo ponto com os grupos juvenis e as forças de segurança do estado há uma coordenação portanto nesses dois estados não é por dizer que esses estados não têm passado por alguns atentados mas sim mas é o ponto até o qual que eles sofreram atentados e o que ajudou a o que poderia ter acontecido essas instituições tradicionais também observamos que houve um policiamento de comunidade eles trabalharam com os líderes de base houve também os intervenientes os atores ativos que revisavam a situação de segurança a nível dessas comunidades isso funcionava muito bem nessas regiões outro outro aspecto que observamos era o papel dos líderes religiosos a nível desses estados no nordeste da Nigéria precisamos entender que eles lutam contra Boko Haram mas foi mencionado que precisamos de mentes e corações mas é isso é ter as mentes e os corações do seu lado para lutar contra esses problemas envolver os atores que são familiarizados com os elementos doutrinais precisos para lutar contra esses grupos terroristas e violência isso explica porque por exemplo os clérigos islâmicos estavam muito ativos as entidades também desempenharam um papel verificamos casos em que foram de uma comunidade a outra com narrativas contra a de Boko Haram casos em que o primeiro líder de Boko Haram em vários desses estados foi contrariado e até certo ponto houve uma rejeição de suas ideias e as organizações islâmicas os clérigos que estavam nesses estados desempenharam um papel importante a resistir a essas ideias houve até portanto até a nível dos jovens organizações como as sociedades muçulmanas da Nigéria o Conselho Nacional de Organizações Juvenis que desempenharam um papel e até a Federação das Mulheres da Nigéria que foram muito ativas no sentido de trabalhar com as organizações religiosas para irresistir Boko Haram um fator que achamos interessante isso trata-se de termos cuidado quando fazemos advocacia para os grupos vigilantes atuarem porque o envolvimento tem que estar enquadrado dentro do Estado de Direito há os grupos de autodefesa que abusam o poder ou usam até violência para objetivos pessoais e privados mas nestas comunidades o que vimos é que foi a natureza inconvencional ou pouco convencional desta luta contra o Boko Haram porque há as organizações locais que têm o conhecimento local há as agências de segurança as forças armadas envolvidas mas vimos que os grupos de vigilantes estavam a destacar-se entre 2014 e 2015 quando a crise com o Boko Haram estava no seu auge e pode-se identificar dessa forma movimentações que geram suspeitas e atuação das instituições tradicionais esses grupos de vigilantes atuavam por exemplo em 2012 o governo estadual apoiou alguns desses grupos e as unidades que estavam a operar dentro das comunidades isso foram coisas que nós vimos e podemos ver mais claramente o que se estava a passar muito obrigado obrigado a Kinola e isso foi muito útil há uma questão que eu queria fazer no final quais são as lições aprendidas no contexto dessas duas regiões Bausi e Gombe mas como temos limitações de tempo vou resumir o que disse houve o envolvimento dos líderes religiosos uma nova abordagem em relação às comunidades levando as perspetivas históricas em conta tudo isso foi muito valioso os historiadores e os antropólogos quanto mais trabalho nessas questões especialmente no Sahel especialmente os antropólogos tem que ser destacados neste debate ao falarmos de estratégias e planos de ação isso seria muito útil para se adaptar as abordagens e soluções a contextos específicos não sei se há mais acrescentar em termos das lições aprendidas por favor façam os comentários porque eu quero ouvir também a Romy e tem que haver espaço para o diálogo obrigado Idris já mencionou vários fatores e um deles é a multidisciplinaridade nós tentamos ter um plano ou um quadro de ação não apenas utilizar utilizar um aspecto mas temos que ter em conta os aspectos históricos e ver que os grupos estão a utilizar em termos de ideologia eu só queria acrescentar isso algo que é de importância chave quando analisamos alguns desses dos países não só a Nigéria há desafios a Nigéria desde 2017 teve um plano de ação regional e quando vemos os componentes do plano de ação temos vemos uma natureza muito abrangente a componente de estado de direito da coordenação etc isso leva a questão de que se há um plano de ação nesses países o que é que isso implica a parte a desempenhar pela polícia mas também a execução dos planos a implementação com urgência é necessária o que precisa de ser resolvido o mais rapidamente possível os planos de ação também permitem ver o que os outros países estão a fazer e o que pode ser adaptado às realidades desses países e quanto às lições aprendidas voltando à ideia de não manosprezar as comunidades e ver o seu impacto a experiência a expectativas e a responsabilidade as comunidades são aquelas que sofrem o impacto completo das crises eles passam pelo pior dos piores em termos de violência e há algo que intrinsecamente faz parte do problema o aspecto da experiência quando dialogamos com essas comunidades temos que obter as suas ideias e depois articular isso em políticas quanto à experiência temos também que além de consultar as comunidades temos que atribuir-lhes um papel a desempenhar e finalmente quanto a responsabilidade quanto às comunidades há a responsabilidade em termos das políticas que são formuladas mas também a responsabilidade ética quando publicamos um estudo quando falamos sobre as questões os aspectos gráficos e visuais que utilizamos nas apresentações isso é muito importante integrar esses elementos e paro por aqui obrigado muito obrigado quanto mais falamos mais nos apercebemos que as comunidades estão no centro de tudo praticamente temos que parar de vê-los deixar de vê-los como vítimas mas sim como atores como partes interessadas eles contribuem muitas vezes para as soluções essas populações têm que estar envolvidas desde o início das estratégias até a sua execução e finalmente Rumi eu peço desculpa eu estou a falar mais do que os oradores deixe-me fazer algumas perguntas e depois dou a palavra ao público como é a pergunta como é que algumas localidades afetadas pelo extremismo violento no Cânia provaram ser mais resistentes do que outras quais são os fatores que permitiram a tal resistência à ameaça do extremismo violento no país Obrigada Edris é um prazer estar aqui hoje quanto às comunidades a primeira coisa é que a resiliência das comunidades é algo de dinâmico não há um conceito de resiliência absoluta às ações que limitam a vulnerabilidade ou reforçam a resiliência nas comunidades para se criar resiliência não podemos ver as crises de uma forma linear isso significa que as comunidades que são afetadas por vulnerabilidade nós temos que definir a resiliência de acordo com as circunstâncias porque as circunstâncias vão mudando então em Nairobi Vajir e Koala nesses distritos administrativos de Cânia vemos algo que contribui para a resiliência das populações contra o extremismo violento há um capital que surge da agregação dessas populações a inclusão é muito importante em termos culturais e étnicos uma queixa comum é a exclusão de certos membros de certos fóruns importantes quando são tomadas decisões particularmente as mulheres e os jovens normalmente são excluídos dos grupos quando há debates para resolver questões um elemento importante da resiliência é ampliação dessas discussões que normalmente são lideradas por homens e tem que se dar a voz às mulheres e jovens muitas vezes as mulheres estão em reuniões sobre paz e segurança e em qual é houve algumas mulheres que envolveram grupos de jovens vulneráveis ou em risco para eles serem incluídos muitas vezes eles ficam nas margens ficam marginalizadas as relações sociais e conexões e o cruzamento étnico digamos assim é importante também em torno de Nairobi devido a tratar-se de uma cidade com várias etnicidades e nacionalidades e religiões há oportunidades para explorar esse entendimento e tolerância e os resultados são mais profícuos e é uma cidade que tem muitas pessoas estrangeiras e então esse entendimento torna-se muito importante os níveis de confiança entre os vários grupos religiosos étnicos etc se os vários grupos tiverem uma colaboração ou entendimento de trabalho em Nairobi por exemplo há fóruns de participação do público em pessoas de várias camadas vários grupos se encontram para falar sobre memorandos sobre abastecimento de serviços sobre os mercados como os mercados são constituídos tudo isso as mulheres em Nairobi tentam formar grupos para prestação de serviços e há membros de comitês que são estabelecidos localmente e também quando há protestos organizados contra questões de brutalidade da polícia etc elas reúnem-se dessa forma há também o capital de ligação os membros das comunidades e em ligação com as autoridades então as forças policiais e governamentais e em ligação com os líderes comunitários em Nairobi há reuniões que são realizadas entre os jovens e a polícia têm o potencial de ser positivas os jovens fazem perguntas mas as preocupações não são sempre abordadas mas esse diálogo essa aproximação está a acontecer e é algo que é necessário e também há fóruns em que a comunidade é envolvida e se invagir e também nos estudos que fizemos há vários detalhes mas o importante é que é necessário haver bem-estar econômico e social a qualidade da educação especialmente a educação religiosa também desempenha um papel importante nessas narrativas de extremismo e versus resiliência outro fator da resiliência nessas comunidades é que as populações muitas vezes aceitam a normalização da violência como forma de resolver questões e para resolução de conflitos tem que se levar isso em conta quanto ao extremismo violento tem que haver bases a partir da qual se desenvolve a resiliência que leve a comunidade a interligar-se foi ótimo então Romy se eu puder fazer outra pergunta de seguimento sobre o seu estudo para prevenir o extremismo violento em Nairobi no Quênia a importância do diálogo pode falar mais sobre o papel do diálogo nos conflitos locais que poderiam levar à radicalização e as condições propícias para as comunidades poderem participar para evitar o extremismo de novo é interessante que as condições que levam ao diálogo são muitas vezes interconectados com os fatores que criam a resiliência nas comunidades que a resiliência e o diálogo não são um evento mas destinos iguais mas são processos que demoram exigem algum esforço por parte de todos envolvidos é interessante que o diálogo não é possível a longo prazo no contexto em que as vulnerabilidades socioeconômicas não são interessadas o diálogo acontece como parte da base de uma comunidade sadia e com socioeconomia bastante sadia o diálogo se torna uma opção em que os grupos existe um elemento de confiança entre os grupos ou a possibilidade de confiança entre aqueles de diversas origens étnicas e precisa haver um diálogo entre os representantes dessas comunidades outro elemento importante é a inclusão como eu expliquei oportunidades por diálogo nas comunidades muitas vezes excluem certos grupos as vozes das mulheres os jovens muitas vezes são excluídos um exemplo interessante aqui que os jovens em Nairobi houve muita confiança que eles tinham nas suas mães e que eles sempre se surpreenderam que as mulheres são poucas vezes incluídas nesses diálogos sobre violência eles confiavam muito nas mulheres e envolviam as suas mães nos diálogos entre as comunidades e as forças policiais o diálogo se torna possível quando há uma melhora no tratamento dos membros da comunidade precisa haver uma redução do maltrato dos membros da comunidade e assim melhora o nível de confiança entre as autoridades policiais e a comunidade também interação entre os membros da comunidade e as polícias locais seguros onde podem interagir isso pode ser estabelecido e facilitado por ONGs que seriam partes neutros para unir essas partes para falarem sobre as questões importantes e também concluímos que precisa haver consistência e estabilidade em termos das autoridades policiais que agem no nível da comunidade porque os membros da comunidade nos ensinaram que frequentemente os oficiais que começaram o processo de colaboração e diálogo se transferem da impressão que eles estão a engajar com a comunidade a presença estável dos mesmos policiais perdão continuidade dos mesmos policiais é importante entre a comunidade e o setor de justiça precisa haver alguma confiança no sistema de justiça criminal que o o setor de a justiça penal precisa dispensar precisa distribuir justiça de maneira a com prontidão e de maneira justa precisa haver também plataformas que animam o diálogo entre a justiça e os membros da comunidade muitas vezes são esses nos tribunais e afastados do que acontece nas comunidades mas os membros da comunidade precisam esse espaço para envolver-se com a justiça os membros da comunidade também querem verificar que haja um nível de justiça entre os policiais e ter confiança e diálogo com os elementos da justiça muito obrigado por esse para resumir preciso de representação nas comunidades as comunidades precisam ser representadas nesse diálogo a sua voz incluída confiança é o chave para que haja engajamento e diálogo a minha pergunta final e por favor falem breve podem falar de programas inovadores para contrariar o extremismo violento em Quênia eu vou tentar falar rapidamente eu quero focar nos atores não estatais já sabemos do que acontece a nível do estado sobre o extremismo violento em Quênia a nível não estatal há várias iniciativas interessantes por exemplo há muitas entidades que estão a trabalhar de forma intra interreligiosamente para criar coesões e vínculos a nível de comunidade a iniciativa muçulmana que tenta incluir mulheres muçulmanas numa iniciativa de paz também tem programas de extensão aos jovens através de plataformas de mídia social o conselho interreligioso de clérigos que envolve as fés tradicionais africanas islâmicas cristãs num diálogo em Quênia colaboram também com as organizações de mulheres de fé o centro de apoio de Quênia que trabalha com resiliência comunitária através da promoção de comunicação entre os diversos grupos de identidade que é muito importante na implementação dessa coesão fóruns de juvenis e diálogo entre a comunidade e as autoridades policiais através de eventos de outreach que é muito queria também falar sobre mais um que acho interessante é a entidade chamada a fundação para o diálogo e eles procuram criar iniciativas juvenis para falar sobre o rito de passagem o rito de passagem dos jovens eles trabalham com esses centros de rito de passagem em todo o país de Quênia e indiretamente esses iniciatos trabalham com seus pais e a comunidade e utilizam espaços inovadores para abordar os jovens através desse aconselhamento abordando essa questão dos ritos de passagem o meu último ponto é dizer que a criação de resiliência da comunidade envolve um pouco uma mudança de pensamento e de políticas de a da prevenção de extremismo violento em termos de intervenção para que não seja somente isso o enfoque intervenção e ver do ponto de vista mais amplo de contrariar o extremismo através de outras formas no sentido de reduzir as vulnerabilidades ao extremismo estão a estudar vários fatores educação segurança governação não é para formar a base para aumentar a resiliência em vez de olhar simplesmente a prevenção tradicional do extremismo violento excelente o que é interessante desses três exemplos é que temos Mauritânia que é um exemplo cêntrico ao Estado a Quênia que é a abordagem mais por parte da sociedade funcionada financiada pelo governo sim mas em termos de implementação dependem muito das entidades sociedade civil isso é muito útil essa perspectiva e para pôr esses programas em prática utilizamos o exemplo de Quênia como a sociedade civil pode agregar valor ao seu trabalho agradeço aos três panelistas foi brilhante as suas apresentações não temos mais tempo para para ouvirmos as suas ideias tentei quero envolver também os participantes aqui que são muito ativos aqui através do chat quero ouvir vamos considerar três perguntas um primeiro do Samsung da Nigéria que está a perguntar quais iniciativas especiais que podem ser recomendadas no contexto da reintegração daqueles envolvidos no extremismo violento a necessidade de envolver também aqueles que participam no extremismo levar eles à justiça talvez Anwar aqui temos o caso nigeriano e você é especialista para responder a essa pergunta brevemente se puder dentro de dois minutos a responder a essa questão muito obrigado a pergunta se dirige a duas questões ele falou sobre a ideia de a justiça transicional não e a reintegração a reintegração dessa aspecto de reintegração dessa questão isso é muito importante quando falamos sobre a justiça sobre a justiça transicional é um componente importante o que fazemos em luz de uma crise na fase pós-conflito isso acontece em etapas não precisamos refletir muito sobre como isso deveria acontecer ao mesmo tempo temos já alguma investigação sobre a questão no instituto de estudo de segurança que onde tenho colegas que trabalham em cima desse assunto transicional em vários países estamos ainda a considerar essas questões e está se tornando uma tendência mas há muito que aprender especialmente levando em questão aquelas vítimas desses atentados é importante levar a opinião deles em conta quando elaboramos quadros quando elaboramos sistemas de justiça transicional estamos a trabalhar com entidades organizações da sociedade civil nos quatro países nesse sentido outro ponto sobre reintegração também é um assunto muito contemporâneo estamos a trabalhar com aqueles que entendem que reintegrar os ex-membros de Boko Haram ou extremistas não é a maneira de abordar a questão há muitos também que pensam que isso deveria ser feito reintegrá-los e que muitos integraram-se a esses grupos não por vontade própria precisamos ver isso caso a caso muitos devem assim que não deveria ser uma perspectiva de que todos que se integraram a esses grupos entraram da mesma forma aos grupos extremistas Boko Haram muitas vezes adotou as pessoas bem de maneiras diferentes dependendo das pessoas isso requer então uma consulta com a comunidade com base no que temos verificado muitas vezes as comunidades rejeitam essa ideia de reintegração dos ex-membros de Boko Haram por exemplo e estamos a verificar nos últimos meses um ou dois três casos de pessoas que voltam a esses grupos e se reenvolvem na bandidagem vou parando por aí deixa eu passar agora parando algumas perguntas sobre Mauritânia tenho que escolher para lá e para cá cegamente desculpe-me um dos nossos analistas está a perguntar até que ponto que o modelo mauritaniano ao enfrentar a violência extremista pode ser replicado ou seguido muitas vezes não pode ser reproduzir o modelo de um país em outro contexto nacional e talvez em muitos casos não seja confiável em outro contexto nacional como que podemos analisar isso do ponto de vista mauritaniano da agressão do pacto se isso pode ser transferido a outra realidade sim é uma pergunta excelente sim contexto é muito importante cada país tem suas condições específicas tem seus fatores específicos isso é tudo importante e o contexto é muito importante mesmo assim as lições mostram que a vontade política tem importância isso é de importância crítica determinar em lidar com as ameaças abordagem multidisciplinar com as várias medidas na mauritânia foi levado em atenção uma série de fatores para combater o extremismo violento então a combinação das respostas das forças militares e da comunidade contribuíram para tréguas e também a abordagem ideológica a tolerância e como a população vê o terrorismo tudo isso tem importância e não é necessariamente replicável mas há esse aspecto multidisciplinar ou multifacetado que se trate da promoção da mauritânia para a promoção de estudantes centenas de estudantes para trabalhar no setor público esforços que foram desenvolvidos porque a percepção tem importância a melhoria dos serviços públicos as estradas as comunicações tudo isso há um longo caminho ainda a percorrer mas a vontade política é crítica porque há esse paradigma frágil e eu pararei por aqui muito obrigado Anuar é importante tem que ser específico do contexto há alguns exemplos que podem servir de inspiração para outros países como o Anuar disse temos que fazer uma avaliação interna dos fatores e das vulnerabilidades e também contar com os mecanismos existentes uma pergunta para a Romy qual é a barreira mais terrifiante estou a fazer a pergunta como foi colocada quais são as barreiras do ponto de vista do Quénia avaliando os vários programas o que pode ser feito da perspectiva de um país que ainda não sofreu graças a Deus esses incidentes de proliferação de incidentes violentos o que podemos extrair da experiência da Quénia obrigada Idris a resiliência das comunidades em resumo é criar uma sociedade saudável e não especificamente contrariar o extremismo violento mas tornar a sociedade forte e saudável mas há toda essa base que serve de lançamento para isso ligada à saúde ao desenvolvimento à governação é uma experiência em evolução é um projeto quanto mais espessa a parede ou o muro se tornar contra a violência extremista melhor é uma abordagem do topo para a base mas complementada para uma abordagem da base para o topo continua esse processo de construir essa resiliência porque a dinâmica do extremismo violento vai mudando com os tempos vimos isso na África Ocidental e também no norte de Moçambique é que não há imunidade contra esse extremismo e os países têm que estar cientes desse facto então esses blocos de construção básicas têm que existir para que as próprias comunidades sejam capazes de certa forma adquirir a força para ganhar resiliência contra essas influências essas pedras angulares ou bases para a construção dessa resiliência têm que continuar a crescer para rechaçar esses ataques mais duas perguntas combinadas numa e depois passo a palavra ao Anuar porque a pergunta é sobre a Mauritânia que tem atraído muita atenção o meu entendimento é que vem de um participante da África do Sul é um antigo aluno do programa do ano passado algumas das perguntas que nós abordaremos no nosso programa de luta contra a violência extremista e vamos proporcionar então mais informações e reflexões nesses webinars então é um antigo aluno que pergunta sobre prestação de serviços públicos que foi muito importante e como é que houve mudança de mentalidade e a outra pergunta que a complementa seria interessante ouvir do governo da parte do governo mauritano sobre a assistência às populações rurais nomádicas e o não cumprimento das regras que impuseram eles irão revogar esses serviços ou o que é que se vai passar eles estão dispostos ou vão chegar a essas medidas para fazer cumprir ou fazer as sociedades esses grupos cumprir as regras anuar assim falei sobre a importância da vontade política e um aspecto que tem importância é de ser breve os ataques terroristas na mauritânia ocorreram e foram alguns mais chocantes do que outros e havia alguns algumas pessoas foram inclusive enforcadas houve muitos aspectos horríficos mas o que diz isso é o que distingue o caso da mauritânia de outros lugares agora como manter a estabilidade obtida então voltando para o arquiteto da estratégia o presidente então o mais importante como manter como manter essa situação ainda há comunidades que se sentem com privadas de direitos e que sentem frustração e ressentimento contra as autoridades esses são fatores mas a abordagem da mauritânia é não fazer a repressão sobre os grupos nómadas mas mesmo assim aqueles que advogam a violência ou colaboram com o uso da violência tem que haver uma abordagem judicial quanto a isso muito obrigado Anuar e a nota de conceito faz referência a isso se consultarem o website leiam o estudo de caso sobre a mauritânia eu peço desculpa que só tivemos uma hora e meia para falarmos sobre tópicos tão importantes e é difícil o moderador por vezes tem que cortar a palavra aos oradores e os participantes não conseguiram formular todas as perguntas mas se fizerem o download dos de tudo que foi dito vão ter resposta às suas perguntas há este contínuo diálogo e intercâmbio através dos nossos webinars e organização conjunta de eventos e tenho certeza que muitas das perguntas que enviaram e que não foram abordadas nesta ocasião vão ser retomadas nos próximos webinars uma coisa que se tem que reter é a importância do diálogo do policiamento de proximidade e resiliência das comunidades as questões do setor estatal e o valor que é trazido da sua colaboração a representação para que as comunidades estejam bem representadas mulheres jovens e líderes religiosos e não a exclusão das comunidades e também a criação de confiança muitas palavras-chave que podem ser objeto de todo um programa obrigado a todos obrigada aos membros aos oradores do painel e que compartilharam as suas reflexões conosco esta tarde esta manhã e também falaram-se sobre algumas das soluções que foram que são possíveis muito obrigado a todos esta representação dos atores do estado e não estaduais e os programas de luta contra o terrorismo e o extremismo violento tudo isto vai contribuir para a implementação dos programas então obrigado a todos pela vossa atenção anuária eu passo a palavra de novo a si que começou uma vez que começou a sessão os meus agradecimentos novamente e espero vê-lo novamente muito obrigado Idris é sempre um prazer ter esta colaboração consigo e obrigado a todos os participantes que estiveram conosco hoje e que fizeram animar esta discussão e vai haver mais então muito obrigado a todos e mantenham-se seguros e de boa saúde e que 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 seja te que 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 Obrigado.